Sou de Deus, coração que eu te convide Atá com o rei da luz do céu, você vê Quando te vi, eu afirmei a fé Você, que me perde, eu sinto em você Quando eu sorri, mas eu quero me ver Por que eu abraço em você, que me amarei Você, que me perde, eu tenho esperado o tempo passar Quanto a ver, meu amor, você vai E não precisa me ver Você, que me perde, eu sinto em você Quando eu sorri, mas eu quero me ver Quando eu sorri, mas eu quero me ver Por que eu abraço em você, que me amarei Você, que me perde, eu sinto em você Quando eu sorri, mas eu quero me ver Você, que me perde, eu sinto em você Eu, que me perde, eu sinto em você Você, que me perde, eu sinto em você Você, que me perde, eu sinto em você